E aí galera, clandestine Sideline, tamo aí de novo, hoje tem mais uma surpresinha aí pra vocês, completando aí a nossa coleção de caminhões, né? Quero mostrar um pra a Cegonha aí da Estobarra, tchau. Bom, vamos lá, saindo aqui da companhia aqui, vamos ali no outro pátio que tem aqui atrás aqui, aí cheguei umas duas horas mais cedo, eu tive que pegar a carona aí com o amigo Danilo, tô a pé hoje, né? O meu carro deu pau, fundiu o motor, eu tive que vir com ele, eu entrava mais cedo, aí eu aproveitei a carona dele pra chegar aqui na empresa. E tem, tem uma novidade aí pra vocês, aí, os pátios aí da empresa aí atrás, aí, isso aqui é tudo deles também, esses pátios, até essas carretas aí, outra companhia que alugou, mas faz parte da companhia nossa, aí a carreta da TNT. Estamos quase chegando, mas tá um nevoeiro fudido aí esses dias, ontem e hoje aí não, na rua aí não tá dando pra ver nada. Dá aí mais umas carretas da TNT aí. E trocaram até meu giro, eu tinha que ir pra Swindon hoje à noite, aí não me perguntou se eu poderia trocar, eu tenho que ir pro centro de Londres ali, centro na periferia de Londres, no Barking, direção... Direção Norte. Direção Norte. Onde eu vou entrar atrás aí? Agora deu uma melhoradinha, mas hoje mais cedo não tava dando pra ver nada. Ó o volvão da outra companhia ali, ó. Aí embaçou. Ó. Eu vou, vamos mostrar a surpresa pra vocês aí. Tem quem gosta, eu não sou muito fã não, mas o boss dá a oportunidade pra gente testar isso aí tudo. Ó, atrás de mim aí, ó. De dafe, hein, galera. 2015. 0,00 bala. Vamos fazer o teste nele aí. Chegou agora, ele pegou os adesivos aí já. Tem as rodinhas de alumínio, que tá escuro, mas quando a gente parar no canto aí mais claro aí, a gente vai filmar ele melhor aí. Vamos ver se ele tem alguém aqui ainda. Deixa eu perguntar o rapaz aí se eu posso pegar ele, ó. Ah, aproveitar, vamos filmar essa máquina aí do lado, que esse aqui é. Mudou pra caramba, né, galera. Ficou bonito pra caramba esse Volvo aí. Como muitos sabem, eu não sou muito enxergado em Volvo não, mas esse aqui ele ficou top. Mudou demais a cabina dele, né. Aquela quebra ali que ele tinha em cima ali, ó, acabou. Então o espaço lá dentro aumentou pra caramba, né. Ficou show, né. Eu achei bonito esse Volvo novo aí. E hoje nós vamos nesse daí, ó. Pegou os adesivinhos aí. Opa, aí eu tranquei. Vamos abrir. Pra galera do canal, vou fazer o mesmo tipo de vídeo aí do mano, né. Vou só mostrar mais ou menos pra vocês aí agora, por barras aí, né. Vamos entrar lá dentro. Depois eu vou fazer outro aí, mas especificando melhor aí o que eu entender, né. Que eu não sou muito prático em coisas técnicas. Já falo logo. Tem muita coisa técnica aí que eu não conheço. Então, como é que se diz, né. Eu quebro um galho aí, né. Olha o que achado aqui. É novinho, galera. Novo, novo, novo. Tirar a música que o último já deu problema lá de copyright lá. Já me avisar lá que deu problema. Então vamos tirar logo. É o CF440, parece. Ou 460, nem... Nem eu li lá direito. Esse aqui a DAF manda pra companhia como... Cadê a luz aqui pra ligar aqui dentro? Escureceu tudo aqui. Como eu falei, eu nem sei onde que é os botão aqui direito. Vamos abrir aqui, que eu não sei onde que é as paradas aqui. Ah, acho que é aqui. Achei. Esse aqui acho que vai ser a luz noturna. Não, mais luz ainda. Tá aí, ó. DAFzinho, o CF. Não é aquele grandão, né. Mas tem até um pouco de espaço dentro dele. CFzinho. Tem a computadorzinha de bordo aqui com o navegador. Igual o do mano. E esse aqui, o... O chão dele aqui é mais alto. Tem essa... Essa quebra aqui, que é bem alta aqui, ó. Coisa que o CF, acho que... O XF, acho que ele não tem. Os bancos dele ficou legalzinho, né. Mas como eu falei, vamos... Vamos... Vou fazer a viagem aqui. Depois vou fazer outro vídeo mostrando direitinho em si. Que esse aqui eu... Ou melhor, vamos fazer de um jeito diferente, né. Esse aqui eu vou pegar... Colocar a câmera aqui. Vamos ver se vai... Dar certo ela aqui. Esse aqui eu vou pegar o... O profissional em DAF. Né, quando eu achar ele. E vou pedir ele pra falar sobre esse caminhão aqui. Que é o Aurélio, né. Ele é o que eu experto em DAF. Cadê o negócio macho aqui atrás? Aqui. Porque não sou muito esperto nele. Pediu que não colocou o cinto aqui, ó. Deixa eu sair dele aqui. Qualquer coisa de bom no... Em caminhão novo... Qualquer caminhão que seja... É o cheirinho de novo, né. O cheiro do... Quando tem cheiro de novo, tem coisa melhor, né. Esse aqui ele tem a cabina... Mais estreita. A diferença do... Do XE. Ele tem uma quebra bem assim na... Na metade da cabine dele aqui. Assim, ó. Ele faz assim, né. E o outro, não. O outro ele sobe reto. Esse aqui ele faz assim e assim. Ele come... Ele perde alguns centímetros de cabine, né. Coisa que o outro não tem. Não sei se essa galera... Deixa eu sair aqui na rua aqui. Zé, hein, galera. Novo, novo, novo. Um ano lá o patrão não vai pegar. Porque não gostou de algumas coisas. E o preço também, né. Que o povo olha muito o preço. Então... Ele não vai pegar aqui e lá. Aí... Mandaram esse daqui. Porque ele já tá quase certo de pegar esse aqui, né. Porque praticamente a maioria dos caminhões na TNT eles usam DAF. Não a maioria. Vou falar quase todos, né. Tem alguns Iveca aí. Alguns MAN. Mas a maioria é tudo DAF, né. Aí ele embasa aí o... Ao que a TNT falou pra ele. Então ele... Ele tá tentando, né. Você vai comprar. Ele ia comprar 10. Aí a DAF mandou isso aqui pra gente, né. E a gente vai ficar com ele... Até sexta. Pra gente ver. A empresa ver como é que é, né. Se é belezinha. Se dá tudo certinho. Aí ele... Pra ver se ele fecha a ordem lá. Se vai comprar ou não. E aí ele vai comprar ou não. Também. Primeira viagenzinha nossa aí no DAF. Eu tinha dirigido um lá na... Lá na Itália. É, tá bem. Tá bem. É, tá bem. Não, o tempo é novo, não. Tudo novo é bom. O patrão tá empolgado aí. Aí vamos... Como eu falei, né. Vamos... Deixa eu colocar ali perto ali. Porque vai vir o irmão dele olhar aqui. Tá aqui a... Negócio de marcha dele aqui, ó. Vou soltar aqui. Vamos colocar lá perto. Lá pra ele... Pra eles... Pra ele vir aqui dentro. Pra ele olhar, né. Eu vou lá pegar meus negócios. Depois a gente faz mais um vídeo aí. Valeu, galera. Beijo no bumbum. Até a próxima. Clandestine Sideline. Fui.